Apoio Edifier, apaixonados por som. 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 E realmente eu não tinha ainda visto você como dubladora. E quando você me expôs e se mandou material, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado porque, assim, muitos de nós que utilizamos a voz, no caso os cantores, já nos vimos fazendo algum tipo de posação, ou a própria que a gente fala bastante sobre a questão da voz caricata, para você tentar interpretar alguma coisa com um personagem que seja, mas dificilmente alguém vai se dedicar, vai se aprimorar naquilo, vai se aprofundar e correr atrás para aquilo. E você tocou um assunto interessante que eu gostaria de saber como é essa sua opinião real disso. Você fazia parte de uma banda de baile e percebeu que eles davam uma prioridade para o pessoal mais novo. Você acha que isso se deve à questão só do ser mais novo ou à questão da qualidade vocal? Não tem nada a ver, mas, assim, como se a garganta tivesse um prazo de validade, vamos dizer assim, para aguentar essa questão de banda de baile, porque são vários shows seguidos, tem épocas que são final de ano, formatura, ou mesmo para eventos de casamento e tal, mas você acha que isso tem a ver com essa questão da saúde da garganta? Como que isso funciona para você? Como que isso bateu para você? Eu acho que é exatamente o contrário, é o oposto. A saúde da voz, a resistência, o pique, só aumenta. A gente só adquire mais técnica e mais ferramentas para conseguir entregar cada vez mais e melhor. Mas o que a gente vive aqui, no nosso tipo de sociedade, a gente vai descobrir como isso vai ficar depois da pandemia, porque eu acho que muita coisa vai mudar, mas eu quero dizer, eu quero falar sobre as relações de trabalho entre os artistas em si. Eu penso que nos últimos tempos foi priorizado muito mais a sua aparência física para você compor ali um casting bonito, elegante e muitas vezes jovial, que é uma coisa mais, uma imagem mais fresca, né? De uma banda só com moçadinha. Mas quem realmente tem a estrada e quem tem já a malandragem e se viram os 30, e a gente continua sendo super capaz de entregar uma voz jovem e fresca. Eu digo mais por uma questão mesmo de aparência e também aquela pessoa que tem o pique de encarar essas coisas loucas de um evento com quatro horas de música. E isso não é nem uma questão de idade, mas sim de conhecer os seus direitos, né? Conhecer, melhorar a relação de trabalho e as condições de trabalho que eu acho que o artista brasileiro precisa tomar um pouquinho mais de conhecimento. Então, quando eu vi que existiam coisas que eu não ia topar por mais muito tempo, foi mais nesse sentido, eu queria continuar fazendo shows, eventos, mas de um jeito menos exaustivo, mais artístico e que eu tivesse um pouquinho mais de controle sobre o meu trabalho. Que eu não dependesse tanto dessa banda XYZ me vender. Que não ferisse tanto a sua ética de trabalho. É, eu aproveitei um momentinho que estava todo mundo muito focado na coisa mais estética da aparência e descuidou um pouco da parte artística e eu fui justamente para o outro lado. Então, a gente paga um preço por isso, é lógico, né? E por isso, então, eu descobri que eu poderia abrir uma nova frente de trabalho. Eu já tinha essa paixão, eu já era louca por dublagem e voltei a estudar. Poxa, que legal. É, pessoal, é assim, não só no caso da música, mas tem muitos ramos de trabalho aí que parece que o mercado se preocupa muito com a embalagem, vamos dizer assim. E o produto que fica dentro da embalagem fica para segundo plano. Isso é quase um trato apenas da parte comercial do negócio, não é nem a qualidade do trabalho que importa muito. A gente sabe que acontece isso e nós que estamos aí na frente da música, a gente sabe que isso acontece bastante. Seja na noite, seja se você é um artista amador, se você é um artista já renomado, você sabe que o mercado de trabalho busca um pouco nesse lance da estética. Aquilo que vende por si só... Precisa, né, Dinho? Precisa ter um visual, porque eu acho que isso é fundamental. Mas você não pode focar... Deixar de lado a parte principal. É, e assim, você é do rock'n'roll, eu acho que no rock'n'roll isso é um pouquinho mais democrático, né? Você tem grandes músicos instrumentistas aí que já passaram dos enta e continuam dando um show e tem um pique maravilhoso e estão lá. Mas quando eu digo mais voltado ao pop, essas coisas mais descartáveis, esse mercadinho de baile, festa e tal, isso é bem mais limitado, né? E eu curti, assim, pensar em mim, começar a entender no que eu me encaixaria melhor. Eu acho que isso é um exercício bom de todo artista fazer. O que eu gostaria de estar... Será que eu quero quatro entradas de 45 minutos até as quatro da manhã e olhar o bar e tem só quatro pessoas e eu tenho que entregar aquilo? É, você acaba entrando muito naquele jogo do que é o mercado de trabalho em qualquer ramo, que é aquele negócio do tipo... Será que eu ainda tenho prazer naquilo do que eu tô fazendo, né? Será que ainda vale a pena pra mim em matéria de satisfação pessoal, né? E até você chegar à conclusão... Porque a gente se dá, né, Dinho? A gente se dá, a gente se distribui. É tipo um saco de bala. A gente vai se dando por aí. E a gente precisa também parar e organizar esse saquinho de balas que a gente sai dando por aí, organizar e dizer, assim, tá justa essa relação? Essa relação tá justa? Se tá bom pra mim e é o que eu quero, vambora. Mas se tem alguém que tá em desvantagem, opa, tá desbalanceada essa relação aí. Mas eu acho que a gente vai experimentar um novo caminho aí. Isso tudo que eu tô te falando é... Foi a minha percepção há seis, sete anos atrás. E foi basicamente quando eu fiz 40, comecei a sacar que tinha alguma coisa mudando, que eu não ia ser menina pra sempre e queria também pensar no futuro. E também respirar novos ares, né? Aí foi pra escola. Você precisa respirar novos ares, né? É. E aí você acabou indo pra dublagem, que você falou que era uma vontade sua de muito tempo. Você já estava, na época que você começou a mexer com dublagem, você já tinha feito... Como falar? Atuado como atriz. Já estava como atriz. Já, pra você ser um dublador, necessariamente você precisa ser um ator. Tem que ter o D&D. É necessário que você tenha um registro, é. Mas não é o papel, na verdade, que importa, mas sim as ferramentas de atuação, né? Porque imagina que você vai colocar na sua voz toda uma carga emocional e de interpretação de uma cena que um ator já fez. O papel do dublador é tornar uma obra estrangeira local. Que seja não só com o idioma, mas sim com as expressões, a musicalidade, o tempo da nossa fala. Claro, o personagem é que manda, né? Se o personagem fala mais rápido, mais devagar. Mas aonde a gente respira, aonde a gente faz a pausa. Então, acho que esse é o grande barato. É pegar uma obra que já existe e você tornar aquilo local. Mas sem perder em nada com a interpretação que aquele ator original deu todo o esforço dele ali pra fazer. Então, estudar arte dramática é fundamental. Não se trata de fazer vozes, mas sim das ferramentas de interpretação. E transmitir todo aquele sentimento que o próprio ator já colocou no personagem através da sua voz, né? Exato. Ah, que legal, cara, que legal. Bom, é assim, você já fez vários trabalhos de dublagem nesses seis anos, né? Que você já falou assim, mas assim, quais foram os principais que te marcaram bastante, que fizeram você se sentir cada vez mais realizada na profissão e dar continuidade, dar vontade de você continuar? Olha, o trabalho que mais deixa a gente realizado não necessariamente é um trabalho mais famoso, né? O que eu amo dentro da dublagem, o que eu mais adoro é quando eu tenho a chance de juntar a cantora com a dubladora no mesmo trabalho. Isso é raro, mas eu tive a chance de fazer muito isso em animação, em desenhos animados, onde eu pude gravar a canção dos desenhos e também atuar ali. Poxa, que legal. Mas o trabalho mais famoso, e que sim, me deu muitas alegrias e me dá ainda, claro, é La Casa de Papel pelo alcance que isso teve e tem e acredito que terá ainda, né? Mas um dos mais importantes, La Casa de Papel, e o primeiro papel fixo que eu tive foi de um reality show chamado 90 dias para casar, onde eu fazia a Anfisa, que era uma russa que estava interessada em casar com um americano para se ajeitar e tal, e foi o meu primeiro papel fixo. Então é muito divertido saber disso. Por quê? Porque você... Eu estava lá no comecinho... Eu sou super iniciante ainda, porque na dublagem, seis anos não é nada. A gente é considerado um bebê na dublagem. Mas quando eu estava ali naquele primeiro aninho e tal, dá para ver o começo daquele personagem e como ele durou dois, três anos. Quem acompanhou ali a série do TLC, 90 dias para casar, consegue perceber que eu fiquei mais à vontade depois e, por consequência, outros trabalhos foram pintando, né? Mas acho que o mais importante, se eu poderia dizer, são esses dois, que são o primeiro... 90 dias para casar... 90 dias e La Casa de Papel. Nesse miolo, para quem não sabe, no La Casa de Papel eu faço a Mônica, a minha chará, que depois vira a Estocolmo. Estocolmo, ah. Nesse miolinho, eu fiz coisas muito legais, porque a dublagem, ela não é feita só de super hits, ela é feita dos produtos do dia a dia. Então, Amia, Old Asia, Vancouver, Miami, esse tipo de programa que recheia o nosso dia a dia, a dublagem, ela é super importante, porque ela traz esse tempero local. E eu amo, amo fazer uma vovozinha coelho de uma animação francesa do Netflix chamada Simon. Eu adoro, é muito fofinho, é muito legal. Então, assim, gostoso é você. Um dia você é uma médica, daqui a pouco você é uma avó coelho, daqui a pouco você dá voz para uma plantinha de maconha, depois você vira uma plantinha coelhinha. É muito louco. É, você dar voz para uma plantinha de maconha deve ser muito louco mesmo. Com certeza. E ela dando conselhos para a pessoa ali da série. Foi muito ótimo, foi show. E como é que funciona essa questão da seleção, por exemplo? Vai aparecer um personagem, né? Estamos falando com esse microfone que ele vai dar a vida para um microfone que sai falando com todo mundo. E você tem que fazer a voz para esse microfone. Você participa de uma seleção com vários outros locutores para conseguir essa vaga através de uma agência. Como é que funciona esse processo? Bom, então vamos lá. O processo é assim. Você passa a pertencer a um grupo, um casting, dentro dos estúdios de dublagem. Esses estúdios é que negociam com as marcas, né? É, earner, discovery. Então, a gente assina contrato com essas empresas internacionais, mas a gente presta serviço dentro de um estúdio de dublagem em uma empresa brasileira. E a seleção funciona da seguinte forma. Geralmente, existe um diretor que está incumbido daquela obra específica, ele recebe todos os, vamos dizer assim, o esquema dos personagens e ele já conhecendo o material humano que ele tem ali, ele faz a escalação. E ele escala e, geralmente, ele manda essa escalação para o cliente. Se é um produto muito delicado, muito especial, ele seleciona três, quatro vozes que poderiam se encaixar dentro daquele personagem, manda para o cliente e o cliente, então, dá a palavra final. Eu quero esse, quero esse, quero esse. Existem testes também que a gente faz para aquele personagem. Ou seja, o cliente manda um trechinho e fala, eu quero quatro amostras para esse personagem. Aí você vai lá, fala o seu nome, faz aquele trechinho e ele manda. Se você é aprovado, você faz aquele personagem. Muitas vezes, às vezes, você não é aprovado para uma coisa, acaba que entra para outra. É muito legal, porque é uma maneira também de você estar sendo visto. Mas, às vezes, o próprio diretor tem a palavra final, porque o cliente já confia na seleção daquele diretor e, enfim, o produto dele funciona assim. O diretor já pega do casting mesmo e fala assim, moça, tem um trabalho que é a sua cara, então eu já estou te indicando para isso. Exatamente, funciona assim. E quando nós temos a parte musical junto do trabalho de dublagem, não necessariamente o mesmo dublador vai fazer as duas coisas. Você pode ser dublador e cantor, mas, às vezes, por algum motivo, a voz do personagem vai para um dublador e vem um outro dublador que faz o voice match cantando. Então isso acontece também, porque aquele ator não canta, enfim. É bem louco, é bem louco. Não, e parece fácil, mas é bem complexo o negócio, né? Porque a gente de fora, que não conhece como funciona o esquema da dublagem, já imagina exatamente que o cara que fez a dublagem é o cara que vai cantar ali também, já tem aquela escala perfeita, né? Às vezes rola, mas é raro, é raro. É, no seu caso, rolou, né? É, rolou, mas eu faço muito mais voice match, que é fazer a parte cantada para uma atriz que não canta do que fazer as duas coisas juntas. É muito raro, mas rola. É bem louco. Você se sentiu... Perdão, pode falar, desculpa. Eu ia te dizer isso, você muitas vezes acredita que está ouvindo a mesma pessoa, mas não está. É justamente porque o cérebro faz essa... O cérebro compra essa ideia. Ele está ouvindo falar? Acho que foi esses dias aí, a gente estava comentando sobre o filme do... O desenho da Rapunzel, onde tinha a voz do Luciano Huck fazendo o personagem, eu lá o... Esqueci o nome do personagem lá. E, na hora de cantar, nitidamente não era ele. É. É que você pegou um exemplo também. Não tinha como, né? Delicado. É que você falou disso, eu acabei lembrando, e foi até esse final de semana que eu estava comentando sobre as questões. Minha filha também está fazendo aulas, tendo aulas de teatro agora, e eu estava... Fez aí um negócio do Aladim, e eu estava comentando sobre a questão das vozes, de quem canta, sobre os duetos, né? E aí, você falando disso, eu acabei lembrando desse fato. Eu falei, com certeza não era o Luciano que estava cantando. Não, mesmo. A música das lanternas, né? Não, mesmo. Veja, enfim, vamos brilhar. Você deu um exemplo legal, porque existe também essa outra modalidade onde alguém que não é um ator dubla. Mas isso é uma exceção. Eles chamam isso de star talent. É quando uma celebridade é convidada para dar a voz para um personagem. Não necessariamente o resultado é bacana, mas às vezes dá muito certo, que é o caso, por exemplo, do Sidney Magal, no Meu Malvato Favorito, que ele dá um show. Então, assim, existe essa outra possibilidade também. A escalação também vem já com uma celebridade em mente. mas isso é bem difícil. É mais um produto Disney, tem a ver com bilheteria de cinema. Enfim, tem coisas que são... que fogem um pouco da regra do dia a dia. Mas o dia a dia tem todo esse esquema de realmente passar por todas essas etapas e necessariamente você precisa saber atuar. Entendi. Legal. Assim, durante o período aí da pandemia, você foi praticamente, como muitos de nós, forçada a executar alguns trabalhos home, né? Você já tinha seus equipamentos em casa, você teve que adquirir equipamentos para poder continuar atuando ou isso deu uma cessada durante o tempo da pandemia? Até por conta das produções, as próprias produções, né? A gente sabe que deram uma parada, os artistas, os músicos tiveram que parar um pouquinho, alguns produziram em seus estúdios particulares, sim, mas muitos deles não tinham os estúdios particulares e discos que estavam para ser lançados acabaram ficando de molho um pouquinho. Como que foi isso para você, o período da pandemia, tanto na música quanto na parte da dublagem? Bom, nos dois primeiros meses eu fiquei, como acho que a maioria dos artistas, a gente ficou praticamente congelado na frente da TV com a boca aberta. assim, pensando o que ia fazer da vida, tentando entender o que estava acontecendo, todas as datas caindo, todo mundo cancelando tudo, aí daqui a pouco você fica sabendo de um colega que está doente, outro, e aí começa a pirar a cabeça. Então, no início, eu fiquei meio meio sem muita ação, eu fiquei mais como uma espectadora, tentando descobrir o que estava acontecendo de verdade, né? Eu já tinha um equipamento capaz de captar minha voz em casa, porque como eu também trabalho com locução comercial, eu achava, teve uma época que eu achava que seria útil, seria bom ter um equipamento em casa no caso de eu ter que entregar alguma coisa e não pudesse ir até o estúdio. Isso são uns quatro anos antes da pandemia, então, eu vou até mostrar para você e fica como dica, porque é uma das coisas que salvou a minha vida e tem colocado arroz e feijão na minha casa. é uma plaquinha da M-Audio, né? Eu uso, tem várias outras, né? As modernas, eu uso essa aqui, a M-Track 2, um bom fone e um bom microfone que, na verdade, na época, eu comprei um kitzinho, um software de gravação e uma boa internet. Com isso, eu descobri que dava para continuar trabalhando de casa. Então, os primeiros trabalhos que pintaram foram locuções. Então, eu gravava daqui, editava e entregava. Depois, eu entendi que dava para criar um produto musical de casa, que, então, perto da fase ali do Dia das Mães de 2020, uma cliente me pediu se eu não gravaria uma homenagem para a mãe dela e tal. E daí nasceram as serenatas virtuais e eu acabei abrindo um negócio. Eu criei um negócio chamado Serenata Chique e hoje mesmo, antes de conversar com você, estava aqui editando uma serenata. Então, esses collabs que a gente adora fazer, eles são oferecidos para os clientes como uma, como se fosse uma serenata mesmo, músicos debaixo da janela da pessoa, mas de forma virtual. É tipo aquele trabalho dos trovadores urbanos que tinha, só que agora de uma forma virtual. De uma forma virtual. E aí eu virei, fui aprender a editar vídeo, trabalhar foto, enfim, depoimentos das pessoas, eu edito, monto, faço um clipe, e aí eu comecei a entender que ia dar para eu me virar. A dublagem também, quando foi lá para maio, junho do ano passado, os trabalhos voltaram e a gente experimentou como isso seria, às vezes daria certo. Ó, como você está ouvindo, tem cachorro da vizinhança latindo, então isso é uma constante na vida de quem trabalha com áudio dentro de casa. Então, descobriu-se um sistema também de conexão em, não vou dizer tempo real, mas é quase tempo real, o Search Connect, e aí a gente, o diretor na sua casa, o técnico na sua casa, e eu na minha, três pessoas trabalhando juntas, eles compartilhando a tela e o texto, porque tem pessoas que acham que o dublador assiste a obra que ele vai dublar antes, e isso não é verdade, a gente só sabe o que vai dublar e o texto na hora, no valendo, caraca, por uma questão de confidencialidade, você não pode receber nada antes, porque essas coisas não podem vazar, né, são produtos muito, enfim, todos cheios de regras e contratos e tal. Eu já estava nervoso antes de fazer as entrevistas que eu estou fazendo, imagina para fazer uma dublagem na hora. Realmente, tem que ter sangue frio, cara. É louco, é louco. E tem coisa que dá errado, dá sim, sabe? Normal. Tem diretor super de gente fina, que te deixa à vontade, assim, porque para quem não sabe, eu desveio um pouquinho do assunto, né, da pandemia, mas para quem não sabe, o sistema de dublagem funciona assim, é você, uma tela, nos tempos normais, né, você dentro de uma sala de um estúdio, uma tela e um microfone. Fora do aquário fica um diretor e um técnico. O técnico lá registrando tudo através do ProTools, o diretor te falando do personagem, checando se ficou claro, se embolou, se tem que voltar e te dando as dicas de interpretação. Quando você está na normalidade, funciona assim, assiste a cena uma vez, na segunda, assiste, marca as pausas, as respirações, naquela época o texto era num papel na bancada, marca, aí você ensaia aquele trecho e grava. E assim você vai. A cada 20 segundos, mais ou menos, funciona esse tipo de break, né? E em casa teve que enrolar a mesma coisa, a única coisa que você tinha que receber o texto também digitalmente na sua tela. E aí vale tudo. Se o som melhora dentro do seu guarda-roupa, como é o meu caso, vale. Grava dentro do guarda-roupa. A gente teve que criar maneiras e muitos produtos que você está ouvindo hoje aí no Amazon, no Netflix, estão feitos diretamente das casas dos dubladores. Então, fica aí a dica para vocês que estão assistindo, para vocês fazerem algum trabalho de áudio bom dentro de casa, é comprar uma interface boa, que venha com um microfone bacana, que tenha um bom fone, e comprar um guarda-roupa decente, também que possa captar um som bacana, não é isso? Todo mundo saindo do armário e eu entrando na nave. Está certo, está certo. E, durante esse período, você fez algumas collabs, não é? Isso, a gente gosta, não é? A gente gosta. Minha pergunta é, eu sou um vocalista, aliás, pessoal, antes de falar a besteira que eu ia falar, eu conheço a Mônica Mariano, vou meio que falar aqui as idades aqui, mais ou menos, eu conheço a Mônica Mariano há mais de 25 anos. É, isso aí. Tem mais de 25 anos. Eu conheci a Mônica Mariano, ela estava tocando junto com um grande parceiro, que era o Léo Mancini, num dos bares que eu toco até hoje, que é o Quina Bar. Antigamente era o Quina Cutina, né? Quina Cutina, era em cima, a cantina e o Quina Bar. já era Quina Bar. Isso. O Quina Bar ainda existe, o Quina Cutina agora é outra, de outro dono, outro nome, né? Então, assim, eu conheci a Mônica Mariano nesse show, no dia, até tive a honra, ela deu espaço para eu fazer uma participação lá no dia, ela estava com o Léo Mancini, tocando com o Léo Mancini, o grande Léo Mancini, eu fiz uma entrevista com o BJ, que é o parceiro do Léo Mancini até hoje, tudo, né? Até citamos o seu nome, Mônica, na entrevista, e ele falou, pô, a Mônica, tal, super, super gente boa, é legal que as histórias começaram a se cruzar de 25 anos para cá, né? Então, eu conheço toda a história da banda do Tempest, agora a Spectra, o turnê que eles fizeram com o Jack Scott Soto, né? Então, tem uma história muito grande. e não tem como não lembrar falando com você de quando eu conheci você e de tudo que eu passei com esses caras durante esses 25 anos, desde a época da gravação do CD da Veróz, que o Léo Mancini estava com o Xamana gravando no mesmo estúdio, junto com o Thiago Bianchi, o Thiago Bianchi produziu uma das faixas acústicas do meu CD, né? Então, é legal a gente saber que de uma forma não tão unida, tão próximo assim, mas a gente participa um da história do outro nesse meio da música meio maluco, mas a gente acaba participando e tendo boas histórias para contar, afinal de contas a gente está aqui todos vivos, graças a Deus, né? E tendo essas histórias, mas faz pelo menos 25 ou mais de 25 anos que eu conheço a Mônica e acompanho o trabalho dela assim, sempre com, cara, com muita clareza, como que eu posso dizer assim, ela tem um dom muito especial na hora de cantar, né? Em outras línguas, ninguém canta um francês igual a Mônica Mariana, cara, show de bola. Não, é verdade, show de bola, show de bola. Ah, é tão gostoso ouvir você falar isso, porque eu volto no tempo, né? É uma viagem, a gente falar de 29 anos de trabalho, assim, é coisa beça, é coisa beça, olha, é gente bacana e eu tenho o maior orgulho daquele começo ali no Quina, eu fiz o caminho inverso, né? Eu fui, eu vim do autoral, eu lancei, eu lancei primeiro um disco, eu era compositora, eu sempre ia na coisa do meu, da minha música própria e depois é que eu fui para a noite, quem me abriu as primeiras oportunidades foi justamente o Orlando do Quina. O Orlandinho, o grande Orlandinho. É, é uma figura do Ipiranga, né? O Orlandinho hoje não é mais o proprietário do Quina, né? Mas, assim, eu comecei lá com ele também, hoje é o Beto Oliveira, que é o dono de lá, o... Ah, eu vou amar conhecer o Beto, o dono, vocalista de uma banda, a banda Coliseu, também, super bacana. Esse começo, Dinho, tem uma coisa muito linda na minha vida que foi ter trabalhado com essas pessoas tão incríveis como o Léo Mancini, o Felipe Andreoli do Angra, Marcel Cardoso, né? Hoje ele está... Bom, ele trabalha com muita gente, né? Mas eu batei a família Lima, olha, é tanta gente legal com quem eu toquei lá no Quina e tive a honra de receber você numa dessas noites. Imagina. E o gostoso é que ali se podia experimentar de tudo, né? Então, acho que é por isso que eu comecei com o pé direito, porque eu estava muito bem acompanhada de toda essa turma e foi daí que as coisas realmente começaram a acontecer. Então, fica já o convite. Eu quero voltar a cantar lá no Quina. Claro, cara. Quem sabe? Vamos nós dois. Está convidada para ir num show meu e fazer uma participação lá, com certeza. Arrasou! É um grande prazer. Aliás, vem um convite agora que eu ia fazer antes de falar de tudo isso, é o que, se você puder, aceitar. Se você falar não no ar, vai ser complicado. Aceita fazer o ArcoLab comigo? Opa! É pra já. Pra já? Então é isso, pessoal. É pra já mesmo, porque já está feito. Como a gente é ator. Ator demais, né? Então, vocês vão ficar agora com uma versão que nós fizemos de uma canção de uma banda country, né? quem gosta do country sabe quem é. Uma banda chamada Sugar Land. A gente vai interpretar aqui a canção Run. Fica aí, já já a gente volta. para a gente. I don't want you to undress I don't want you to blow Laid your hair down all around and cover us both You come in waves Wind crash and wind grow You surround me and pull me, drown and swallow me whole You turn, 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 turn on me on like a slow firebird I know that is wrong, so I run, 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 run Run right into you Yeah, run, 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 run Run right into you Pulled me in clothes And buckled my knees I shake and I shiver just to feel you breathe You trace my light You trace your light Stirring my soul Shoot the sparks of the heart of the world and then watch it explode I don't want you, yeah, I don't want you You turn, turn, turn Turn on me on like a slow firebird I know that is wrong, so I run, 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 run Run right into you Yeah, run, 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 run Run right into you I'm amazing You're beside me I'm so much more Turn, 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 turn on me on like a slow firebird I know that is wrong, run, 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 run Run right into you You turn, 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 turn on me on like a slow firebird I know that is wrong, run, 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 run Run right into you Run, 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 run Run right into you Run, run, run All love, all love, yeah Run, 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 run Run right back to you Turn, turn, turn on me on like a slow firebird It's a good song 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 Now it's a good song We haven't done this alguns 25 anos lá no Quina fizemos agora cada um da sua casa adoro essa teoria de que não existe presente, passado e futuro é tudo uma coisa junta imagina como será realmente o futuro os shows realmente vão ser feitos cada um da sua casa eu espero que a gente possa aglomerar novamente eu também, porque fazer show de casa é muito frio eu ia amar se o pessoal resolvesse a questão dessa latência essa diferençazinha mas não está longe eu acho que já estamos chegando não está longe as próprias aulas, videoaulas tiveram essa questão de necessidade alguns algumas plataformas ou softwares já tem aquela aquela configuração que é justamente para a música para não dar essa diferença então não vou falar de nomes aqui pessoal por uma questão ética nem uma questão de proteção mas a maioria deles já tem a questão da configuração para a música tá Mônica cara sensacional a nossa entrevista show de bola show de bola mesmo fiquei muito feliz aí para você ter aceito a entrevista né eu queria que você falasse para os seus fãs falasse para as pessoas que tem interesse em ir para a carreira de dublagem né de uma pessoa que faz então são as dicas de alguém que faz o negócio acontecer o que você tem para falar para eles bom inicialmente eu queria te agradecer por você ter lembrado desta que você fala foi uma honra estar aqui com você imagina honra a gente está até tentando fazer coisas já faz um tempo mas esse período também trouxe muitos desafios e queria dizer para você que assistiu essa entrevista que ama dublagem ou mesmo que quer entrar de cabeça na música eu diria para você o seguinte se você quer você pode para isso você precisa de muita resiliência você precisa focar estudar né mas principalmente entender que vão vão existir momentos em que as pessoas vão dizer que não é para você que aquele não é seu lugar você vai até acreditar temporariamente naquilo mas veja bem se a tua verdade é essa se teu caminho é esse você pode até ficar na dúvida porque as coisas são realmente difíceis mas tudo destrava a partir do momento que você se vê dentro da persistência né a música ela é mais aberta a música ela abraça mais quem está chegando do que a dublagem a dublagem tem uma coisa antiga um ranço que vou judiar até ver quanto você quer mesmo tem mas os tempos estão mudando a gente já vê outro tipo de abordagem espaço para todo mundo se você ama games vai fundo que também é uma vertente da dublagem o mais importante é foque naquilo que você acha que você tem de melhor e aquilo que você não vai tão bem procura desenvolver né vozes quanto mais naturais mais próximas de uma voz do dia a dia de uma conversa de uma pessoa comum são as melhores vozes não tem essa coisa de voz bonita voz feia né o importante é justamente quanto elas são naturais essa coisa do locutor que falava assim isso acabou não existe mais né então foca estuda acredita e se derrapar levanta e continua amanhã vai ser melhor sensacional essas foram as palavras finais aí de Mônica Mariano querida obrigado mais uma vez Deus te abençoe muito na sua carreira na música na dublagem como atriz como locutora né a nós Dinho que a sua carreira também seja iluminada e um novo desejo pra você um novo recomeço que todos nós vamos entender como vai ficar aí a nossa vida mas eu acredito que serão tempos melhores vou aproveitar pra deixar aqui meus contatozinhos se você quer saber um pouquinho mais sobre meu trabalho eu tô no Instagram arroba Mônica Mariano Mariano tem dois N's dois N's YouTube também Mônica Mariano e o trabalho de locutora e dubladora tá no YouTube Mônica Mariano Voss show de bola eu vou deixar também aqui na descrição aqui do nosso episódio os contatos da Mônica pra vocês acessarem aí curtirem compartilharem e é isso aí Mônica obrigado querida Deus te abençoe obrigada a você aguardo assim que puder você no show lá pra fazer aquela participação lá e a gente lançar pra galera curtir vai ser um vai ser um sucesso os cachorros aqui da vizinhança já estão todos animados o cachorro faz parte os cachorros fazem parte de todas as colabs e reuniões online eles já são astros já é isso aí e não queria aproveitar e convidar vocês pra não perderem a quinta temporada de La Casa de Papel chegando por aí olha palavras de quem conhece show de bola obrigado Mônica obrigado Deus te abençoe galera obrigado vocês também por estarem mais uma vez aqui comigo nesse programa aguardem mais belas entrevistas aí com pessoas super bacanas a gente se vê na próxima entrevista valeu fiquem com Deus Dinho na área Mônica Mariano até a próxima tchau tchau é nóis Edifier apaixonados por som Mônica Mariano 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 Mônica Mariano